Bom dia, sétimo ano! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de produção textual com o professor Douglas. Nesta oportunidade, quero lembrar para vocês que nós continuaremos utilizando o mesmo material das aulas presenciais, o material da coleção trilhas, que vocês já utilizam, e daremos continuidade ao gênero textual regra de jogo. Desta vez, para a finalização do gênero, com a produção escrita. Nesta aula, vamos focar no passo a passo da produção escrita do gênero. Ainda nas nossas aulas presenciais, nós já havíamos falado sobre essa questão da necessidade que nós teríamos dos nossos encontros online. E agora eu quero relembrar para vocês que o nosso atendimento será pelo nosso chat, na plataforma Educaribox, no nosso horário normal das aulas. Ainda nas nossas aulas presenciais, nós vimos a importância do gênero textual regra de jogo. Nós vimos que os jogos, de uma maneira geral, eles divertem, mas também podem ajudar a desenvolver muitos aspectos positivos nos indivíduos que têm acesso a muitos tipos de jogos saudáveis. Por exemplo, nós vimos que na questão social, é muito importante porque pode estimular o relacionamento, a interação entre os participantes, que é muito importante, porque aí pode ser trabalhada a empatia, o respeito, a colaboração. Nós vimos que também no aspecto afetivo, o gênero textual regra de jogo, ele pode ensinar os participantes a se respeitarem entre si, por exemplo, respeitar a vez do outro, saber ganhar e saber perder, não ridicularizar os perdedores, não agir com violência em caso de derrota. Tudo isso são aspectos interessantes de produção, que nós podemos ver desenvolvidos nos jogadores ou nas pessoas que têm acesso a esse gênero. Nós vimos também que quanto essa questão do conhecimento, as pessoas que têm acesso a esse gênero regra de jogo, podem também desenvolver altas habilidades de raciocínio, de estratégia, de comunicação, nós vimos também de administração, de inteligência emocional, de liderança, concentração e várias outras que nós vimos e debatemos nas nossas aulas. Ainda dentro da reflexão do gênero, lá na seção Esquematizando, da página de vocês, que está na página 36 do livro de vocês, nós vimos que a regra de jogo, ela tem características específicas. E são essas características que nós queremos ver dentro das produções de vocês. É essa aplicação prática das características e do objetivo máximo do gênero, que nós queremos ver aplicado lá na produção escrita de vocês, que é o nosso próximo assunto a aprendermos aqui nesta aula. Aí nós vimos que quanto ao objetivo, a regra de jogo, ela visa orientar a realização de um jogo. Nós vimos também que este gênero, ele advém da tipologia injuntiva, assim como a receita culinária que nós trabalhamos no início do bimestre, esse gênero também está dentro da tipologia injuntiva. E isto quer dizer que a estrutura verbal do gênero será marcada pela presença do modo imperativo, ou seja, a estrutura verbal do gênero, ela indicará uma ordem, pedido, conselho, uma instrução ou orientação. Nós vimos já lá no outro gênero trabalhado, que o objetivo máximo dos gêneros injuntivos, ou dos gêneros que advêm da tipologia injuntiva, é instruir alguém a fazer alguma coisa. Quanto às características do nosso gênero, nós vemos que lá na nossa estrutura escrita, nós precisaremos indicar no corpo do texto o número de participantes, o objetivo geral do jogo, os materiais a serem utilizados, e aí nós temos aquela dica de quando a pessoa que vai ler o seu texto não tiver como adquirir o material que você indicar, você também já deixar no corpo do seu texto a possível substituição de materiais. Vamos ver já já isso no nosso passo a passo. Nós vimos também que uma das características do gênero é as orientações específicas de como jogar, ou seja, a nossa linguagem empregada, a nossa produção escrita, precisa ser objetiva, precisa ser clara, precisa ser coerente para que o leitor possa entender o passo a passo do jogo e também outra coisa importantíssima que é indicar dentro do corpo do texto a faixa etária dos jogadores. Dito isto, vamos aqui a uma amostra do nosso gênero, que está lá na página número 34 do material de vocês. É um jogo bem conhecido, um jogo da memória, mas eu trouxe este gênero para cá, eu trouxe essa amostra de texto para cá, para a nossa aula de hoje, só para relembrar a vocês da importância da construção da estrutura verbal do texto. Não esqueçam, a estrutura verbal, os verbos que vão seguir em cada parágrafo, eles precisam estar no modo imperativo, no modo que indica ordem, pedido, conselho, que orienta, que instrui. Não esqueçam, eu até destaquei os verbos que abrem cada parágrafo aqui. Faça, recorte, distribua, monte, verbos que indicam uma ordem, uma instrução, uma orientação. Não esqueçam que isto precisa marcar a produção escrita de vocês, ok? Chegamos então na nossa sessão de produção textual. E nesta sessão, nós não podemos esquecer de começar já orientando que toda e qualquer produção, de qualquer gênero, ela parte de uma ordem cronológica, ela parte de um planejamento. E para que o nosso texto possa ser um produto final interessante, possa de fato atender ao objetivo máximo, que é a comunicação, é interessante que nós sigamos todas as etapas, sem pular nenhuma, para que o nosso texto venha a ser de fato entendido, para que o nosso texto venha a ser de fato compreendido por todos aqueles que forem ter acesso a ele. E nós partimos do contexto de produção. A nossa situação de produção, ou contexto, está ilustrada nessas três perguntinhas aqui. Antes de produzirmos qualquer texto, nós precisamos nos perguntar o que vou produzir, ou o que devo produzir, para quem eu vou produzir, e aonde vou publicar. Essas perguntas são importantes porque é a partir da situação de produção, é a partir da motivação, que o meu texto vai nascer. Aí nós temos, após essa definição, outra etapa importantíssima, que não pode ser pulada de jeito nenhum, que é o planejamento. Seu texto terá como objetivo orientar os leitores sobre como se brinca com o jogo escolhido por você. Ao final, as regras deverão ser inseridas em um catálogo de regras de jogos, que será produzido em conjunto com a turma. Esse catálogo nós produziremos assim que nós voltarmos às nossas aulas presenciais. Item A. Primeiramente, pense em um jogo que você conhece e de que goste muito. Veja ao lado algumas possibilidades. Nós temos aqui dama, xadrez, vôlei, basquete e futebol. Anote o nome do jogo e especifique o objetivo dele. Bom, aqui é uma sugestão. Você pode escolher qualquer um desses aqui, que a setinha do mouse está mostrando para vocês, e que vocês também podem conferir no material de vocês. Ou podem também ter a opção de indicar um jogo que vocês conhecem, o que vocês criaram. Mas o importante é que vocês estejam atrelados a uma sugestão, a uma proposta de produção. Lembre-se que, assim como lá na receita culinária, nós vimos que é muito importante nós seguirmos uma orientação de produção. Por quê? Eu já falei para vocês, já expliquei que essa questão de escrever subordinada a um tema é importante porque as avaliações nacionais, como o Enem, e outras que existem além do Enem, vão exigir de vocês, em algum momento, uma produção textual. E essa produção textual, ela acontece dentro de uma orientação. Quando existe uma avaliação de produção, você precisa, obrigatoriamente, escrever com base nos textos motivadores. No caso dos textos motivadores aqui, são essas opções de jogo. Dama, xadrez, vôlei, futebol, basquete. A partir do momento que vocês escolherem uma dessas sugestões ou colocarem uma própria, vocês estarão automaticamente obrigados ou subordinados a escrever orientações claras dentro daquilo que você vai ensinar. Se é dama, procure de uma forma mais clara, objetiva possível, escrever as orientações para quem vai ler o seu texto entender e ser capaz de, a partir das suas orientações, entender o jogo e jogar esse jogo. Aí aqui nós temos, lá no material de vocês, a primeira sessão de preenchimento. Nós temos o nome do jogo, é o jogo que você escolheu. Objetivo do jogo, aí você coloca qual é o objetivo do jogo escolhido. Aí nós temos aqui, do item C ao item H, as orientações que são importantíssimas, porque dizem respeito à coerência, ou seja, ao sentido do texto, de um modo geral. Por isso precisa ser bem planejada para não confundir o leitor. Não pense que esta sessão aqui é menos importante do que a sessão da etapa do contexto de produção, pois nesta sessão aqui, do item C ao item H, vai ser verificada, lá na grade de correção, um item de produção que é importantíssimo e que está em todas as avaliações, que é a coerência, ou seja, o sentido do seu texto. A clareza das orientações que você vai dar dentro da produção. Por isso, escreva de uma forma que o leitor não fique confuso. Escreva, inclusive, prestando muita atenção dentro da organização espacial do seu gênero. Não escreva de qualquer jeito. Escreva o seu texto, estruture o seu texto na folha, de uma forma que não venha causar confusão ao seu leitor. Continuando ainda dentro da nossa etapa de planejamento, vamos então à nossa produção escrita. Já planejamos, já definimos, então agora nós vamos para a nossa produção escrita. Chegou sua vez. Nos itens C até o item H, nós vemos que existe aqui a aplicação do contexto de produção, ou seja, o registro de linguagem. Preste atenção, por exemplo, na seção de orientação de produção, no item G. O que nos diz o item G? Empregue uma linguagem adequada ao público, buscando ser objetivo e claro nas suas orientações. Se o seu público pertence a uma classe de pessoas mais letrada, de uma pessoa que tem uma linguagem mais rebuscada, que tem uma linguagem mais formal, o seu texto automaticamente tem que ser configurado todo num registro muito mais formal. Se o seu texto é direcionado para adolescentes, para um público que não tem um acesso a uma linguagem tão formal, a uma linguagem tão erudita, então, para que o seu texto possa ser entendido, você tem que fazer o que nós já vimos em outras aulas, que é uma adequação linguística, ou seja, orientar dentro do seu texto, na sua produção, uma linguagem que venha a alcançar o seu público. Nós já sabemos, e já vimos em outras aulas, que nós temos dois tipos de registro de linguagem, a linguagem formal e a linguagem informal. E dentro desse processo, nós temos o fato da adequação linguística. Dependendo do público para que nós vamos produzir o nosso texto, nós vamos empregar a linguagem adequada para que possa alcançar o nosso leitor. Nós vimos também que o item H, ele mais uma vez reforça o seguinte, para indicar as ações a serem praticadas, você pode empregar verbos no imperativo ou no infinitivo. Nós vemos que isso aqui já foi explicado, já foi debatido, porque é uma característica que precisa ser marcante dentro da sua produção. É uma característica marcante da tipologia injuntiva, ou seja, dos gêneros instrucionais. No item I, nos diz, apresente imagens indicando algumas das etapas importantes do jogo, ou apenas ilustrando o texto. Esta parte, apesar de opcional, não é menos importante, porque, por uma questão de estética, fica bem mais organizado, e fica muito mais fácil o seu leitor ter uma visualização daquilo que você quer transmitir através da escrita. ou seja, uma união da linguagem verbal e a linguagem não verbal. As duas se unindo para criar este efeito maior de sentido para que o seu texto possa estar claro, conciso e de fácil entendimento. Ok? Dito isto, chegamos numa parte também muito importante dentro das nossas produções. Lembrem-se que todas as produções que vocês fizerem, assim como as demais avaliações ao longo dos meses que nós ainda vamos ter pela frente, todas estarão sendo avaliadas através de uma grade de correção. O material de vocês traz uma grade específica para cada gênero. Lembrando que a composição da grade de avaliação de vocês, ela está baseada nas características do gênero. Cada item a ser avaliado, vocês já perceberam desde a receita culinária, na verdade, aplicadas corretamente dentro da produção de vocês. Por isso, é muito importante que vocês, ao terminarem a produção de vocês, fotografem, me mandem no nosso chat para que eu possa corrigir e devolver para vocês para que nós cheguemos nessa outra etapa aqui, que é a lista de adequações. A partir das sugestões de correção que eu vou enviar para vocês, a partir do momento que eu receber as traduções de vocês, eu vou reenviar e vou sugerir adequações. Vocês vão fazer a retextualização, ou seja, a reescrita de tudo aquilo que precisa ser corrigido para nós chegarmos numa versão final bem elaborada, numa versão final bem coerente. Dito isto, quero agradecer a todos pela atenção, dizer que em breve estaremos de volta. Desejo a vocês uma boa produção, bom aprendizado. Fiquem com Deus e não esqueçam, o amor é indelegável.